Eu sou a Suzane Rabelo, sou gestora do Toró Gastronomia Sustentável e atuo também na pesquisa socioambiental que contribui com as criações do Toró. O Toró, é bom a gente apresentar primeiramente o que significa a palavra Toró. É um termo bastante popular, inclusive no território nacional, no Brasil, mas poucas pessoas sabem que é uma palavra da língua indígena, não é da língua brasileira. Então, ela é uma forma de se comunicar antes mesmo da língua portuguesa, da língua brasileira estar conosco, em português. Então, Toró significa chuva, uma chuva forte, chuva torrencial, uma tempestade. Inclusive, na nossa região amazônica, é muito comum os Toróis no inverno amazônico. Então, o Toró, ele apresenta a sazonalidade da região. A Amazônia, ela é dividida por dois períodos, o período mais chuvoso e o menos chuvoso. O Toró, ele consiste mais nesse período chuvoso, os Torós da tarde, da chuva das duas horas da tarde, que a gente brinca muito. Claro que com as mudanças climáticas, tudo isso acaba aqui mudando, né? A gente já nem sempre é banhado pela chuva das duas, é das três, é das quatro, mas é assim, vai. Mas o Toró, ele existe na nossa região e ele é muito destacado como uma condição ambiental. Por sua vez, Toró é água. A água gera vida. Nós não temos vida sem água. E o alimento é vida. O alimento é a biodiversidade da Amazônia também, associada a toda cultura alimentar. Então, a água, ela é fundamental e é o nome do nosso empreendimento e também da nossa organização, porque a gente se apresenta como uma organização socioambiental e que ela surge a partir da pesquisa, né? Que é o encontro com o outro, o encontro com as pessoas, porque nós acreditamos que o Toró, ele só acontece quando ocorre essa união, esse entrelaçamento, essa conexão com as pessoas para falar de algo comum, que é algo essencial à vida humana, que é a comida, o alimento. Então, o alimento no prato, como é que ele surge, o alimento do prato? Através de uma pesquisa, de um diálogo com o outro, esse contato entre culturas, porque a Amazônia, ela é múltipla. Aqui nós temos uma diversidade sociocultural, não é só uma diversidade biológica da floresta, dos recursos da floresta. E aí, vai muito além disso, a Amazônia é uma natureza geodiversa. A Amazônia não é só floresta, a Amazônia tem água, a Amazônia tem a região da costa atlântica, a Amazônia tem várias regiões dentro de um único bioma, que é o bioma amazônico. Então, o Toró, ele é primeiramente um reconhecimento de um território e aí a gente, quando se apresenta para o território, a gente conhece pessoas e conhece a relação dessas pessoas com o lugar que elas vivem. Qual é a territorialidade que elas desenvolvem nesse lugar? O que a gente espera encontrar é a territorialidade que seja um manejo sustentável. E tudo isso, então, a gente concentra o nosso olhar com a prática, com os modos da alimentação. E o Toró, ele inicia essa fase, então, da pesquisa até encontrar, então, as oportunidades para a gente, a partir disso que a gente está conhecendo e aprendendo, para a gente aplicar numa cozinha, que a gente chama, que é o Lab Toró, que são as criações gastronômicas. Então, o Toró, ele não reproduz receitas, receitas ancestrais, receitas indígenas, dos povos originais ou outros povos. Ele observa e ele se inspira nos modos, nas práticas alimentares desses povos. E com isso, a gente, então, recria, faz releituras de comidas gastronômicas, utilizando, o que é muito importante, o ingrediente amazônico, né, da Amazônia, os insumos da Amazônia. O fato foi pensado, a partir do momento, que a gente recebeu o convite a participar desse Congresso Internacional de Pescada. Como nós estamos na Amazônia, a gente tem que trazer qualquer pescado para cá. O pessoal do Pilarocu, o Pilarocu, ele é considerado peixe, o maior peixe de água doce, é o rei da Amazônia, e que a gente, o Toró, simboliza muito essa questão da Amazônia. Então, no Pilarocu, ele trabalha com o produto fresco, o Pilarocu, ele foi decumado, passa por causa de decumação lenta, para agregar sabor. Como a gente faz a decumação, a gente usa, nossos recursos, nós temos aqui, no caso, a gente tem o Cicória, a Favacha, a Favacha, a Favacha, são três ervas, que combina muito bem com o peixe, e que combina muito bem com o Pilarocu. Então, quando o pessoal nesse fato, a gente queria trazer a Amazônia a mesma. Como nós trabalhamos com o Toró, a Amazônia toda, com água, o pessoal diz para levar a água e a terra. A terra está rentada pelo insumo da machista, o quiabo, a castanha do Pará, que é riquíssima, que é muito conhecida mundialmente. E a gente precisa muito da castanha para falar também da floresta, da preservação que precisamos ter da floresta, de como manter essa floresta em pé. Então, essa união que nos trouxe, é só para cá, com essa biodiversidade da mesa. Que era o cu, que é da água, a castanha do Pará, o machista do quiabo, que são produtos fáceis do que tipo. O que é o machista, se tiver uma sementinha, jogar no seu quintal, ela vai dropar. Então, era um poder muito grande de que fosse uma mesa. Então, o prato foi composto dessa maneira, pensando não só aqui no Congresso, mas na Amazônia, enfim, falei, nós temos um clarucu freixo. O Criarçais do Pará dispara muito clarucu, mas um clarucu salgado. E a gente torou, a gente, a prática vai com clarucu freixo, porque é o freixo, cabe sabor, da consistência que a cara tem. E a gente usou para fazer uma ação justamente para agregar mais sabor ao peixe. Não interferir no sabor do peixe, mas para agregar ao peixe. E montamos esse prato através dessas combinações de sabores. Onde os sabores não se brigam entre si, mas um combinado com o outro, enriquece a prato. Porque a gente, como está falando o peixe, o principal é o peixe, a gente está só valorizando com outros sabores. E o prato é pensado nessa estrutura. A Amazônia, dentro do prato, dentro do prato, em cima da mesa. E eu acho também que é muito importante a gente destacar na criação desse prato. Que ele apresenta algumas práticas ancestrais. Que é o preparo da banana, que foi o moqueado, né Wagner? Uma banana moqueada. O que é uma banana moqueada? O que é o moquem? Como a palavra mesmo, já alto, revela, ela vem do moquem. A banana moqueada, ela quer dizer que ela foi assada no moquem. E o que é o moquem? O moquem, ele vem de uma técnica que se chama moqueio. Quer dizer, são derivações, né? Moqueado, moquem, moqueio. E o moqueio é uma técnica ancestral em que a pesquisa do Toró consegue identificar que ela surge ainda no período pré-colonial. Isso se falando do território que hoje a gente conhece como Brasil. Do território nacional, né? Então, o moquem, ele é encontrado nos diários dos viajantes. e que eles relatam, então, eles observam quem? As sociedades tupinambais. E as sociedades tupinambais, elas já utilizavam dessa técnica para assar, para se alimentar dos peixes que era a base da cadeia alimentar, era o peixe. Sempre foi o peixe nas comunidades, nas sociedades indígenas, né? Que, por sua vez, vem também a caça, né? Dos animais terrestres e tudo mais. Mas o peixe, ele é um elemento muito central na descrição dos viajantes europeus. Então, isso, há mais de 500 anos, a técnica do moquem, ela é relatada como uma técnica relacionada a uma prática alimentar. Mas que ela, nos dias atuais, ela continua sendo desenvolvida por algumas comunidades indígenas. Então, o moqueio é um instrumento, ele tem diversas formas, piramidal, retangular, feito com varas, feito também de uma forma subterrânea, né? Do assar. Então, ele se apresenta de vários métodos de assar. Mas o método é o desidratar o alimento, né? E o moqueio, ele não é só uma forma de preparar o alimento para comer naquele momento o assar. Ele também é uma forma de desidratação. Então, imagine que em sociedades... É muito recente o advento de um refrigerador do sal, né? Do sal que não é de via vegetal também, mineral. É muito recente. Então, como é que conservava o alimento naquele momento? Era através da desidratação desses recursos, né? E foi assim que o moqueio, então, tem sido utilizado já há centenas de anos, vamos dizer assim, até os dias atuais. Então, o moqueio, ele é, inclusive, uma técnica em que o Toró, ele tem se dedicado há bastante tempo trabalhando com uma etnia em particular, que é uma etnia que são herdeiros dos tupinambás, até pelo seu tronco linguístico, que é o tupi. A etnia que se chama Suruí Aikeuara. Eles estão situados na Amazônia paraense, no sudeste do estado do Pará. E desde 2012, a gente vem desenvolvendo um trabalho juntos para revelar os heróis anônimos do território, porque eles são responsáveis pelo território conservado, território indígena que eles moram, que eles residem. Então, no entorno desse território, ele já foi totalmente devastado pela ocupação, principalmente, da pecuária, né? E aí, o único território concentrado com árvores que tem é dentro da TI deles. E como é que a gente consegue pensar no moqueio diante dessa condição? O moqueio, a prática de moquear, ela só se mantém viva a partir do momento que eu tenho floresta em pé, floresta viva, porque a vara, ela vem da floresta, o peixe que ele está assando vem do rio que está dentro da floresta. Então, essa cadeia, esse sistema, ele tem que estar funcionando. Senão, a cultura alimentar daquele povo, que é ancestral, como a gente coloca desde os Tupinambás, que a gente consegue contar essa linha do tempo, ela acaba. Então, não há manutenção cultural, porque se eu não tenho a vara para eu construir o moqueador, se eu não tenho o peixe para assar, o moqueio não vai mais existir. Então, não é só a biodiversidade que está comprometida, é a cultura alimentar e a saúde daquele povo indígena, e aí é todo o sistema que está vulnerável a desaparecer. Para ver como a Amazônia, ela é totalmente conectada e enraizada. Eu preciso da natureza geodiversa, eu preciso da biodiversidade, o alimento biodiverso, e eu preciso dessa cultura diversa. Tudo é múltiplo. Então, é isso que faz a Amazônia ser diferente de todos os lugares do planeta. É encontrar em um único bioma uma diversidade sociocultural ambiental. E o moqueador é um instrumento de trabalho que a gente tem, que envolve a pesquisa. Por isso que o Toró não é só servir a comida no prato, é levar para o prato reflexões sobre qual é a procedência desse pirarucu, quais são as práticas alimentares associadas ao preparo desse peixe, quais são as relações humanas aí envolvidas nessa técnica ancestral. Então, o Toró tem esse propósito de conectar pessoas ao território. Esse prato foi concebido também para apresentar num evento internacional como o EFC, que é o primeiro congresso internacional que trata dessa cadeia produtiva do peixe. é algo que a gente pensou em apresentar e que a gente conseguisse relacionar o consumo do peixe, do ponto de vista gastronômico, com a importância da conservação da Amazônia. Então, no prato, a gente traz o pirarucu. Pirarucu é uma palavra da língua tupi, inclusive, pira-peixe. Urucu é porque o peixe tem uma parte dele, não é, Wagner? Que é vermelho. Então, ele está muito relacionado a esse consumo das indígenas, dos povos originários. Mas a gente quis trazer um segundo insumo que não é peixe, mas que ele representa a floresta viva. Qual é o insumo? É a castanha do Pará. A castanha do Pará é um fruto, mas é o nome da árvore, né? Então, a gente entende que eles estão intrínseco à sobrevivência do peixe com a da castanha. A castanha do Pará precisa de água, como qualquer outro recurso florestal. E o peixe, ele precisa do ambiente dele, o ambiente aquático. Sem um ambiente aquático conservado, eu não vou nutrir um alimento saudável. Então, o prato que nós pensamos trazer para cá foi um prato que é o pirarucu defumado, com legumes confitados, que foi o quiabo e o machixe, para apresentar o encontro entre culturas. A Amazônia, como já foi dito várias vezes, ela é ocupada por uma diversidade social. É o encontro entre a cultura africana, o encontro com a cultura indígena e outros povos. E o machixe e o quiabo, ele revela muito da culinária africana, né? E aí também daquele alimento que ele não é da floresta, mas que ele é cultivado pelas culturas que depois vieram ocupar a Amazônia. E também porque a gente, como somos da sustentabilidade, a gente tem uma missão de enaltecer qualquer forma de alimento que seja saudável e orgânico. Então, na nossa cultura paraense, o machixe e o quiabo, às vezes, eles são desprezados, eles não são tão nobres. Então, a gente quer mostrar no prato que o alimento, ele é delicioso, que o alimento tem sabor e que ele contribui muito com a composição. E, por fim, a castanha do Pará, como eu comecei. A castanha do Pará no prato, ela revela que ela não precisa ser representada apenas numa bebida ou numa sobremesa. Ela está no prato salgado também, né? Porque nós temos aqui várias sobremesas com castanha, com fruto, né? E aí a gente brinca no prato, dando uma... fazendo uma arquitetura gastronômica, fazendo as lâminas de castanha do Pará. Tá como, Wagner? Ele faz as lâminas da castanha do Pará e sobrepõe no pirarucu defumado, fazendo uma alusão à escama do pirarucu, que, para quem conhece, quem já viu uma escama do pirarucu, não tem outra igual. Ela é grande, ela é imponente, ela é resistente. Inclusive, dentro do Toró, a gente a utiliza como utensílio para servir. A escama do pirarucu, ela pode, inclusive, por algumas sociedades indígenas, algumas etnias, utilizam a escama como a parte côncava da colher. O vegetal é vida, o animal é vida. Então, a gente tem que encontrar formas sustentáveis de se relacionar com todos os reinos, né? E a sustentabilidade é isso. A sustentabilidade, eu vejo que tem uma palavrinha-chave para solucionar o problema muito global, que são as formas de consumo. Consumir. Consumir o que deve ser consumido no tempo certo, no tempo da natureza. Então, o Toró é isso. É essa investigação que a gente vai ao encontro do outro em busca de encontrar estratégias conscientes, criativas de consumo, falando sobre o alimento. Porque eu posso falar sobre a moda, o vestir, eu posso falar sobre várias coisas. Mas o Toró, o foco dele, o esqueleto dele, a coluna vertebral, é o que nos movimenta, é falar do alimento. Sendo que o cérebro do Toró é a sustentabilidade. A gente precisa encontrar formas, estratégias sustentáveis. A escama do pirarucu foi o exemplo que eu dei. Então, a gente traz a castanha do Pará, laminada, para contribuir com o prato na composição, lembrando daquela escama do pirarucu vivo. Então, o prato precisa provocar no outro um impacto, mas um impacto positivo no outro, no comensal. Então, foi essa entrega que a gente fez hoje para o IFC, a Amazônia. E espero que as pessoas tenham gostado muito e que a gente possa repetir essa experiência muitas outras vezes, trazendo novas e novas formas de pensar. O Wagner falou na apresentação dele, que algumas pessoas perguntaram, como é que ele defuma? Nada mais é que o uso de uma tecnologia social, que é um defumador artesanal, não é um defumador industrial, né? Né, Wagner? Eu segui falando na Ananita, a gente, a coisa que a gente coloca, quanto mais segura, quanto mais manual, aí, ó. Pode dar mal para o produto, a gente fica com R$ 100,00 melhor. Então, eu acho que esse esforço de construir estratégias sustentáveis, outro ingrediente que nós também utilizamos aqui, que ele procede, né? Um pensar numa tecnologia também sustentável, social, como é chamado, é o tomate desidratado. O tomate desidratado que nós trabalhamos na composição do prato, ele é desidratado como, Wagner? Ao sol. É, depende da incidência, é a incidência solar. Depende da altura do sol, ele vai desidratado. É, vai depender. Então, a gastronomia sustentável, ela é uma ecogastronomia, ela é uma etnogastronomia, e ela é uma gastronomia biodiversa e sociobiodiversa. Então, a gastronomia sustentável, ela é tudo isso. Eu tenho que pensar ecologicamente, eu tenho que aprender com a diversidade sociocultural da Amazônia, mas não reproduzir, porque aquilo é um... Não. Não, porque é patrimônio. Porque isso é patrimônio material e imaterial. é uma forma de usurpar o conhecimento do outro. E nós não temos esse direito. Agora, o que a gente faz? A gente convida pessoas que representam uma cultura e elas apresentam do jeito que elas querem, se desejarem apresentar. Sim. Né? Que aí elas vão entrar com a imaterialidade do prato. Porque o prato, dentro de uma cultura alimentar, independente da etnia que for, ele não é só uma composição material. A receita é essa. Não. Tem toda a imaterialidade, tem todo o ritual, né? Então, o Toró, ele não reproduz conhecimento tradicional. Ele se inspira no conhecimento tradicional para a gente reverberar que essas vozes estão vivas. Essas vozes, elas podem ser consultadas e elas vão apresentar da maneira delas. E foi isso que nos deu o reconhecimento internacional esse ano, que para a gente é uma grande honra falar sobre ele. Porque muita gente nunca ouviu falar que é o primeiro... Aconteceu este ano de 2023 a primeira edição do Nobel Verde, que é o Prêmio da Sustentabilidade. A gente já ouviu falar do Nobel da Ética e da Paz, que tem do meio... Desculpa, tem da ciência, né? E agora tem o Nobel Verde da Sustentabilidade, que ele foi criado pelo sobrinho do Alfred Nobel, que foi o criador do Prêmio da Ética e da Paz. E esse prêmio é o Unitarian Worth, em inglês, né? E esse prêmio é Terra Unida, que significa em português, Terra Unida. Por que Terra Unida? Porque a sustentabilidade, ela não acontece sem o esforço, sem a união, a conexão entre as pessoas. Sem o IFC aqui hoje, nós não estaríamos contando essa história. Então, a sustentabilidade, ela só começa realmente a dar forma a possibilidades como uma solução, quando eu me uno com o outro. E esse prêmio, então, ele não reconhece nem premia uma pessoa, e sim organizações. Então, nós do Toró, como uma organização que é autor do projeto da iniciativa ESG, né? Nós nos unimos a quem? A uma comunidade indígena para falar sobre o Moken, que é a manutenção da técnica ancestral, mesmo na adversidade do território sendo ameaçado pelo desmatamento. Mesmo eles sendo ameaçados, eles conseguem ainda manter essa cultura viva. Então, esse trabalho do Moken, dos Tupinabais ao Tupi, ao Tupi, à Suru e à Ikewara, que foi um projeto co-criado com os indígenas, nós fomos certificados com um prêmio internacional, que é o Nobel Verde, que é da Terra Unida. Então, aquilo que você vê que disserem assim, isso é sustentável, e eu falo sozinho, é greenwashing. Sustentabilidade não se faz de forma isolada, é em rede, é conexão entre pessoas. Por isso que eu acho que a gente finaliza a nossa fala aqui falando sobre isso, porque a gente faz um apelo. A gente precisa de vocês para a gente continuar com o Toró. A gente precisa de um apoio. O Toró é um projeto autossustentável. O que eu vendo é o que eu consigo comercializar dentro do Toró. O que eu consigo contemplar em editais, que a gente também submete propostas de projeto, é o que eu consigo alimentar o Toró. Então, esse trabalho que a gente já está fazendo há dez anos, ele é autossustentável. Mas a gente precisa do apoio do outro para construir projetos co-criados, co-criativos, co-participativos. Assim como a gente tem feito com os nossos amigos, Suri Aikewara, e que nós conseguimos o reconhecimento desse prêmio internacional, que é o Nobel Verde, ou então na sigla em inglês, que é o Terra Unida, edição Amazônia. Esse projeto, a primeira edição dele foi na Amazônia, do Unitário de UERF. Nos próximos anos, ele vai se repetir mais em outros lugares do mundo. Então, a gente fica aqui muito agradecido por essa oportunidade de dividir com todos vocês um pouco sobre as nossas experiências, mas entregando para vocês, fazendo esse convite. Procure pelo Toró também para que a gente consiga desenvolver outros trabalhos futuros, para que a gente consiga, então, se movimentar através de uma gastronomia sustentável. Obrigado. Obrigado.